E olha só, a gente tem mais uma pergunta, agora direcionada por Dr. Luiz Gustavo Pitarello, cirurgião cabeça e pescoço. É verdade que a pessoa que tem problemas de tireoide pode engordar demais ou emagrecer demais? Mito é verdade e por quê? Bom dia, Dr. Luiz Gustavo! Olá, Maíta! Bom dia! Sim, é verdade, Maíta. Falando em tireoide, a pessoa que tem um problema na tireoide, ela pode tanto ter o problema de engordar, quanto emagrecer. Isso está muito relacionado com a disfunção da tireoide que essa pessoa pode ter. Quando a pessoa produz hormônios em excesso, a gente tem o que a gente chama de hipertireoidismo. E nesse caso, a glândula produz muito mais hormônio do que seria o ideal. E nesse caso, a pessoa tem o metabolismo aumentado. E juntamente com isso, os estoques de gordura, eles são reduzidos e a pessoa acaba tendo um emagrecimento. E esse emagrecimento, muitas vezes, ele pode ser um emagrecimento rápido. Fora do habitual, fora do fisiológico. Quando a pessoa tem uma deficiência na produção hormonal, isso é chamado de hipotireoidismo. E o hipotireoidismo é quando a pessoa diminui a atividade metabólica. Então, os estoques de gordura também, eles demoram mais para serem mobilizados pelo organismo. E isso traz para a pessoa um ganho de peso. Então, a pessoa acaba engordando. Então, essas alterações de função da tireoide estão muito relacionadas com a produção hormonal. Nesse caso, cada tipo de doença, cada tipo de distúrbio é tratado de forma diferente e com o uso de medicamentos. E o diagnóstico dessas alterações é feito basicamente através de exames simples, que são exames hormonais, feitos através da dosagem hormonal na corrente sanguínea. Então, o ganho de peso e a perda de peso relacionados à tireoide, primeiramente, eles têm que ser diagnosticados através de uma alteração, vistas em exames laboratoriais, para a gente iniciar o tratamento. E é baseado nisso que a gente vai indicar um medicamento específico, que seria a levotiroxina, ou um outro medicamento específico, que seria o propiltiuracil, ou até mesmo o tapazol. Tá bom, Maíta? Um abraço, um obrigado, mais uma vez a participação aí com vocês e até logo.